Sidney Vieira é o candidato do Republicanos à Prefeitura de Limoeiro de Anadia. Neste domingo, aqui no povoado Cadoz, acontece a Convenção Municipal, que oficializa a candidatura de Sidney Vieira e do vice dele, Marcelo Rodrigues, que foi prefeito da cidade entre 2017 e 2020. A Convenção também oficializa as candidaturas a vereador do município. Os candidatos Sidney Vieira e Marcelo Rodrigues têm experiência, têm competência e têm independência. E fará uma administração dedicada, exclusiva, para aqueles que mais precisam. Nós vamos colocar no orçamento de Limoeiro de Anadia os pobres. Esses, sim, terão a preferência e o nosso carinho especial. Houve um rompimento, né? Eu fui prefeito e o meu próprio grupo me boicotava, me perseguia, porque eu fiz uma opção pelos mais pobres e os grandes não entenderam. Então, eu tenho a minha independência e a minha administração, ela tinha que ter a minha identidade. Jamais serei pau-mandado, nem moleque de recado, nem ninguém. Então, houve um rompimento. E depois, o Sidney Vieira, como cidadão de bem, um cara que tem serviço prestado para Limoeiro, me convidou e me convenceu para que a gente pudesse unir, somar forças e fazer um Limoeiro melhor. Uma expectativa muito boa. Está existindo, desde o período da pré-campanha, é uma adesão muito forte daqueles mais carentes, daqueles que mais precisam das ações do poder público municipal. Tendo em vista e considerando que há uma ausência total do poder público atualmente em Limoeiro. Isso é a ausência do medicamento, é a ausência dos exames, é a ausência da presença da gestão junto daqueles que mais precisam. Então, a expectativa é melhor. Aqui é uma demonstração de que o povo quer mudar a presença em maciça da população limoeirense no nosso evento. A principal bandeira é a parte social, totalmente esquecida pela administração. Totalmente. Então, nós temos diversos programas de governo que, a partir do dia 16 de agosto, quando a lei permite, nós iremos apresentá-las. Legenda Adriana Zanotto